Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, hoje eu quero fazer com vocês uma aplicação bastante interessante que envolva display gráfico. Então eu já tenho aqui na minha bancada um display gráfico de 128 por 64, então 64 linhas, 128 colunas. O controlador desse display é o KS0108, então é importante vocês observarem nesse detalhe que o controlador deve ser o mesmo que eu estou utilizando, senão a biblioteca que eu vou estar mostrando para vocês não vai funcionar. No mercado existem diversos tipos de display, de diferentes linhas e colunas, mas também tem que notar, vocês devem notar, qual que é o controlador do display. Então o que a gente está utilizando eu reforço para vocês, é o KS0108. Esse display é muito comum de ser encontrado no mercado, então eu creio que vocês podem estar testando esse nosso código aqui com o display que vocês vão adquirir. Mais um detalhe, esse display é encontrado aqui na placa nossa, da QSP, que utiliza o mi-controlador AVR, a QSP Master 40, de 40 pinos. Então vamos lá pessoal, vamos fazer a nossa aplicação. Primeiro, já estamos aqui com o Atmel Studio aberto, vamos criar um projeto, então vamos clicar aqui em File New Project, selecionar aqui a opção C++, vamos dar um nome para o nosso projeto de testa GLCD, LCD gráfico, vamos deixar aqui na pasta, na área de trabalho mesmo, na desktop, vamos clicar aqui em OK, nessa opção a gente vai colocar o micro-controlador utilizado, que é o Atmega16, vamos clicar em OK, agora ele cria o nosso projeto e ele vai criar um template. Beleza, a primeira coisa que nós temos que acrescentar aqui no nosso código é a frequência de trabalho da nossa placa. Então a nossa placa, ela trabalha com uma frequência de 8 MHz, então vamos colocar F CPU, frequência da CPU de 8 MHz. Essa informação é importante para o uso da função de delay, então quando o compilador for criar, for compilar, ele vai criar os loops de forma correta, com base nessa informação da frequência de clock. Na sequência, nós vamos acrescentar algumas bibliotecas, então a primeira biblioteca que nós vamos acrescentar vai ser a biblioteca para uso da função printf. Então vamos colocar a diretiva include, e essa biblioteca aqui, standard.io. Na sequência, nós vamos colocar a biblioteca que utiliza, para a gente utilizar a função de delay. Então é... Perfeito. Agora a gente vai incluir uma biblioteca nossa. Bom, antes da gente incluir essas bibliotecas de definição nossa, eu tenho que ir aqui na pasta que eu criei o meu projeto, e colar a biblioteca que eu vou utilizar. Então vai estar aqui, ó. Eu vou deixar, inclusive, essa pastinha que eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar para download aí na descrição do vídeo. Então vocês vão clicar nela, e vai abrir esses quatro arquivos. Vocês vão copiar esses arquivos, e colar lá na pasta de projeto, junto com a função main, junto com o arquivo main, tá? Junto com esse arquivo aqui, .cpp. Vamos colar todos aqueles arquivos que estão na pasta. Podemos fechar agora. E agora sim, agora vamos então incluir esses arquivos. Lembrando agora que, como é um arquivo de projeto, não é um arquivo que veio do compilador, tem que ficar entre aspas. Então a primeira é io. underline macro.h. Depois, na sequência, vai ser a ks.c. .c. E depois, por último, vamos colocar agora essa areal. .c. Então, o que nós fizemos? Nós incluímos a biblioteca io.macro.h, as definições, né, ks.0108.c, e a fonte, pessoal. A fonte que vai ser escrita, né? A fonte que vai ser utilizada para a escrita de textos no meu display gráfico. Então estamos utilizando a fonte areal bold, com tamanho 14, tá? Essas fontes, pessoal, vocês podem estar achando, né, e buscando na internet, né? Vocês podem estar procurando aí no Google outras fontes para a escrita em displays gráficos. Tudo bem? Vamos só compilar aqui para ver se tem algum erro. Não, ele compilou com sucesso. E agora, vamos criar aqui duas variáveis, tá? Então eu vou criar aqui uma variável unsigned int 16 16 bits, né? E vou chamar ela de volts. A brincadeira aí é mostrar como se eu colocasse no display um número que represente, sei lá, tensão elétrica, tá? Então eu vou criar aqui uma variável do tipo inteiros 16 bits sem sinal. Então vamos inicializar com zero. Vamos criar agora uma matriz para a conversão do número inteiro em texto. Então já criamos a minha matriz. Agora, aqui, lá na minha função principal, eu vou começar, então, a utilizar as funções, né, do display gráfico. Então, olha só. A primeira coisa que eu vou utilizar vai ser a função para inicializar o display gráfico, né? Então, o ks 0108 init está aqui, ó. E vamos inicializar o display todo em branco, vazio. Então a gente vai colocar como argumento o número zero. Então aqui a gente pode dizer que o display, né, display inicia ali, inicializa tudo em branco. Se você quisesse tudo em preto, né, você poderia colocar o argumento aqui 255. Depois, na sequência, a gente vai ter que selecionar a nossa fonte, tá? Então a fonte que a gente vai estar utilizando lá no nosso display. Então 0108, né, select fonte, vamos abrir aqui, vamos colocar, então, Arial, bold, underline 14, vírgula, vamos colocar aqui um ponteiro para essa matriz constante, porque essa fonte nada mais é do que uma matriz de caracteres constantes que estão armazenados na memória de programa. Então eu tenho que criar um ponteiro para ela, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um ks 0108 read fonte data, read fonte data, que já é um ponteiro que foi declarado lá na biblioteca dessas funções de display gráfico, tá? Já foi criado esse ponteiro, ok? Eu só estou chamando ele aqui nessa função. Depois, eu vou querer escrever tudo em black, tá? Por que black? Porque eu inicializei meu display na cor branca, tá ok? Próximo passo vai ser posicionar o cursor. Então, vamos posicionar o cursor, vamos colocar aqui, ks 0108, go to 308, go to xy, e vamos colocar aqui 0,0. Na próxima, nós vamos agora imprimir, no display gráfico, um texto, uma string. Então, vamos chamar novamente, ks 0108, existe uma função que chama putz, tá? Essa função, ela é própria da linguagem C, e ela foi criada aqui, como, na biblioteca do display gráfico, mais ou menos da mesma forma que ela é criada lá na biblioteca standard da linguagem C, tá? Com a diferença que ela precisa ter um ponteiro para uma memória de flash, memória de programa, tá? Então, para isso, a gente utiliza aqui um indexador pstr, que também é uma, na verdade, é uma função que vai converter para o tipo que a função precisa. e vamos colocar aqui entre aspas a minha string. Vamos colocar assim, tensão. Então, o que que essa função ela vai fazer? Como o meu cursor, ele está posicionado na posição 0, lembrando que o display ele tem, ele começa, né? Ele tem 128 por 64, então, eu estou colocando na parte superior esquerda, tá? Na parte superior esquerda, eu estou posicionando o meu cursor, tá? Então, está aqui, ele posicionou, depois eu peguei a minha string, com a função pstr, eu adequo a ela para passar para a função ks0108 puts. Então, a partir desse momento, ele vai escrever isso aqui no display gráfico a partir da posição 0, 0. Bom, agora, na sequência, a gente vai imprimir isto, vou colocar aqui um sprintf. O que que eu quero fazer? Eu quero pegar o valor que está em volts e imprimir, jogar ele no formato de string, no formato de texto, no meu display gráfico. Então, eu preciso usar essa função para converter de inteiro, de inteiro 16 bits para string. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro o local onde eu quero armazenar a minha string. Então, vai estar aqui, vírgula. Na sequência, eu vou abrir aqui aspas e eu vou formatar o meu número, o meu número, o meu número inteiro, eu vou formatar ele em quatro dígitos. Eu ainda vou formatar ele em quatro dígitos. e depois, quem eu vou converter para a string? A minha variável volts. Então, está aqui. Então, fazendo aqui, recapitulando vocês aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha variável volts, que inicialmente ela é zero, e eu vou converter ela para formato string decimal com quatro dígitos. e vou armazenar essa string na minha matriz strtxt. Tem um errinho aqui, printf. Ok? Depois disso, eu vou, então, agora posicionar o meu cursor, né? Então, eu vou colocar aqui, ks, eu vou copiar essa função aqui e vou posicionar o cursor em x0 e y20. Está aqui. E depois, eu vou escrever a partir dessa posição, eu vou escrever o que está na minha matriz. Então, está aqui. então, aquilo que foi convertido para texto, que é o valor de volts, eu vou escrever, eu estou usando essa função agora, puts, para escrever no display gráfico, a partir da posição 0,20. Veja que aqui é diferente, eu estou usando aqui, nessa daqui, eu usei essa função porque eu estou imprimindo uma string que está contida na memória flash, na memória de programa, e aqui uma string que está contida na memória RAM, na memória de dados volátil do microcontrolador. Após isso, eu vou dar um delay, um delay em milissegundos, eu vou aguardar 250 milissegundos, e vou agora criar aqui, pessoal, o que acontece? Eu vou ficar incrementando o valor de volts, para fazer um contador. Então, esse contador vai começar do 0, 1, 2, e esses números devem aparecer no display gráfico. Então, existe um detalhe aqui, eu escrevo no display gráfico, e se eu for escrever um próximo número na mesma posição, eu irei borrar o número anterior. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever no display, dar um tempo, e na sequência, eu preciso apagar aquela região da memória perdão, daquela região do display gráfico, para ele sobrescrever sem borrar o display. Então, eu preciso apagar o valor anterior. Como é que a gente apaga isso? A gente apaga criando um, desenhando um quadradinho, um retângulo, na cor branca, em cima do número anterior. Então, vamos fazer isso aqui. KS 0108, fill, rack. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui um retângulo partindo da posição 020. Por que 020? Porque o meu, o valor do volts, o texto que representa o volts, foi escrito a partir da posição 020. Então, eu estou colocando aqui 020, e depois 3010. Então, 3010 vai ser a largura e a altura do meu texto. O meu texto que eu estou utilizando no Arial Bold, ele tem uma altura de 10 pixels, e aqui a largura para 4 dígitos é 30 pixels. E depois, na sequência, eu vou colocar a cor, que vai ser white, branco. Então, eu estou apagando, eu estou desenhando um pequeno quadradinho justamente na posição onde estava escrito a string referente a volts. tá? Beleza, a partir daí, agora eu posso incrementar aqui a minha variável volts e posso fazer o seguinte, se volts for, por exemplo, maior do que mil, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou zerar volts igual a zero. Ok. É isso aí. Então, olha só, pessoal, aqui está o meu programinha, só fazendo aqui uma recapitulação bem rápido, eu inicializo aqui o meu display gráfico, apago todo ele, seleciono a fonte Arial Bold 14, Arial Bold 14, aqui, eu posiciono o meu cursor no pixel 00, então, linha 0, coluna 0, escrevo essa string que está na memória de programa, tensão, e aqui, na estrutura eternamente verdadeira, no meu loop infinito, eu pego o valor de volts, volts, que inicialmente é 0, passo para a string com 4 dígitos decimais, posiciono o meu cursor na linha 0, na linha 0, e coluna 20, depois eu imprimo o conteúdo da matriz strtxt, que é justamente o valor convertido para string de volts, dou um tempo de 250 milissegundos, e depois eu apago o conteúdo anterior, como é que eu faço isso? Criando e desenhando um pequeno retângulo em cima de volts, daquela posição, incremento volts, agora ele era 0, vai ser 1, e faço um teste, se ele for maior do que 1000, eu volto ele para 0, como ele não vai ser 1000, ele vai ser 1, ele volta para cá, teste aqui está em 1, e agora ele passa para string o número 1, então eu vou ter como consequência lá no meu display, eu vou ter um contador de 0 a 999, então pessoal, vamos compilar o programa, então já vamos aguardar aqui, compilou já, compilou com sucesso, vamos agora abrir aqui o meu Extreme Burner, vamos carregar aqui, o programinha, que está na área de trabalho, testa GLCD, esse cara, e vamos então gravar, aqui, em Close, e vamos agora aqui, verificar, podemos verificar aqui, o funcionamento então da placa, aqui está o display, o display gráfico, aqui está a string tensão que nós imprimimos, então a letra T, aqui na posição 00, ela representa o extremo esquerdo superior, então onde eu estou mostrando com o mouse aqui, então a partir daqui ele escreve tensão, e depois, aqui embaixo, ele vai escrever, a partir da posição 0, 20, então coluna 0, e linha 20, linha 20 é daqui para baixo, ok? Então a gente consegue observar aqui, que o número, então ele está incrementando conforme o que nós fizemos lá no nosso, nossa rotina eternamente verdadeira, nosso loop while. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu vou deixar aí o arquivo para vocês baixarem na descrição do vídeo. Se gostou, dá um like lá para ajudar a gente no nosso canal, divulgue o nosso canal com os seus colegas, se você é estudante, se você é professor, se você é robista, não importa pessoal, seria muito interessante se você gostar então de você indicar o nosso canal para outros profissionais, para outras pessoas que gostam de eletrônica, e eu agradeço bastante vocês. Então é isso aí, eu espero vocês no próximo vídeo. Abraço!